O que fizeram na abertura das Olimpíadas de Paris na representação da Santa Ceia foi uma zombaria com Jesus Cristo. Entre tudo o que aconteceria em 2024, incluindo, mas não se limitando a um ex-presidente quase morrendo por tentativa de assassinato, um presidente em exercício tendo que ceder seu lugar de reeleição para outra pessoa devido ao seu estado de saúde, não poderíamos imaginar que as Olimpíadas de Paris 2024 começariam com um grupo de drag queens zombando do cristianismo com uma espécie de representação Santa Ceia. Mas foi exatamente isso que aconteceu na cerimônia de abertura das Olimpíadas. A abertura dos Jogos Olímpicos em Paris mostrou que os ativistas estão levando a sério sua oposição ao cristianismo. Muitos cristãos, inclusive líderes religiosos, precisam se engajar mais ativamente contra certas ideologias marxistas. Essa luta deve ser conduzida com amor e respeito, mas também com fundamentação. A forma como o cristianismo e a Santa Ceia foram satirizados não promoveu inclusão ou tolerância. Pelo contrário, expôs pelo menos cinco pontos importantes. Primeiramente, mostra que a Bíblia carrega uma mensagem sobrenatural. Por exemplo, em 2 Timóteo 3.15, o apóstolo Paulo, há quase dois mil anos, descreveu a deterioração moral que estamos testemunhando hoje. Ele mencionou que, nos últimos dias, enfrentaríamos tempos difíceis com pessoas egoístas, gananciosas, orgulhosas e blasfemas. Paulo também falou sobre pessoas sem afeto natural, intransigentes e caluniadoras, sem autocontrole, presunçosas e que preferem os prazeres aos ensinamentos de Deus. Essas características indicam que, conforme o retorno de Cristo se aproxima, a moralidade humana estaria em declínio. Portanto, o uso irônico da Santa Ceia na cerimônia de abertura das Olimpíadas não deve nos surpreender. É um sinal profético, um aviso de que as coisas podem piorar antes da intervenção divina na história. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris mostrou uma atitude que muitos consideraram como desrespeitosa e contrária ao espírito do evento. Essa atitude incluiu elementos que foram vistos como blasfemos, arrogantes, desafiadores e caluniadores. De acordo com o apóstolo Paulo, comportamentos como esse poderiam ser esperados nos tempos modernos. Portanto, esse tipo de atitude não deve nos surpreender totalmente. Além disso, essa abertura destacou uma clara falta do espírito olímpico, que originalmente busca promover valores como amizade, excelência e respeito através do esporte, contribuindo para a educação e a sociedade em geral. Outro ponto crítico dessa cerimônia foi o evidente desrespeito mostrado. Importante destacar que não se trata de uma crítica a todos os homossexuais, muitos dos quais rejeitam esse tipo de ativismo e são pessoas sinceras que buscam viver de acordo com os planos de Deus para suas vidas. Essa questão se refere especificamente aos ativistas que falharam em demonstrar qualquer sinal de amizade, excelência ou respeito. Adicionalmente, a encenação trouxe à tona a hipocrisia humana de várias maneiras. Por um lado, alguns comentaristas da mídia elogiaram a encenação como uma mensagem de tolerância, o que se mostra contraditório, visto que aqueles que frequentemente defendem a tolerância foram intolerantes com a fé cristã. Brincar com algo tão sagrado para muitos, como a Santa Ceia, que rememora a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, além de sua prometida volta, demonstra uma falta de sensibilidade para com os sentimentos e crenças dos outros. Por fim, a presença de ativistas que geralmente criticam a meritocracia num evento que celebra justamente os méritos dos atletas é uma contradição em si. As Olimpíadas premiam aqueles que se destacaram por seu esforço, treino e dedicação, evidenciando assim uma certa hipocrisia nesses posicionamentos. Esses aspectos destacam uma desconexão significativa entre os ideais promovidos pelos Jogos Olímpicos e as atitudes observadas na cerimônia de abertura. Então, quem se opõe à meritocracia? O que está fazendo em um evento como a abertura dos Jogos Olímpicos que valoriza justamente o mérito? Isso realmente não faz sentido. Uma das coisas que percebemos nessa cerimônia é o forte apelo ao marxismo. Uma filosofia de Karl Marx que, entre outras coisas, prega a luta de classes e a abolição da família e da religião burguesa. Quem já leu o Manifesto do Partido Comunista de Marx pode entender isso claramente. Por exemplo, na página 76, Marx trata a lei, a moral e a religião como meros preconceitos burgueses que escondem outros preconceitos. A cerimônia mostrou um esforço para atacar esses supostos preconceitos, associados à moral, às leis e à religião, que, segundo o marxismo, devem ser combatidos para que o comunismo prevaleça e a revolução aconteça. Como a Revolução Armada proposta por Marx não se concretizou, teóricos marxistas, especialmente da escola de Frankfurt, sugeriram que a revolução deveria acontecer culturalmente, através dos meios de comunicação de massa. E foi exatamente isso que vimos, o uso de um evento globalmente assistido para disseminar ideias marxistas, até mesmo para crianças. Como cristãos, precisamos ser mais ativos e responsáveis ao abordar temas de macropolítica, mesmo que evitemos a micropolítica partidária. Concordo que o púlpito da igreja deve ser um lugar para a pregação da palavra de Deus, e não para a promoção política. No entanto, é essencial discutir e confrontar ideologias que contradizem os princípios bíblicos e os interesses de Deus para a família e sociedade. É importante não ficarmos neutros ou em cima do muro, pois uma ideologia nunca é neutra. Precisamos abordar aquilo que está de acordo ou não com os princípios da palavra de Deus. Quero enfatizar que não basta apenas falar sobre amor, por mais que seja um princípio fundamental, como descrito em 1 Coríntios 13. A sociedade tem uma visão distorcida sobre o amor, então precisamos ir além, abordando essas questões de maneira argumentativa, argumentativa, amorosa e respeitosa, mas também com dados concretos. Se o amor sozinho fosse suficiente, Paulo não teria escrito em 2 Coríntios 10, 4 sobre a necessidade de combater com armas espirituais para derrubar fortalezas, desmontar raciocínios falsos e toda a arrogância que se opõe ao conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa abordagem não se baseia apenas no amor, mas também em argumentação, dados, Bíblia, teologia, filosofia e ciência. Ao discutir certas pautas, muitas vezes temos que nos envolver em discussões de macropolítica, sem necessariamente ser partidários. Se não o fizermos, a agenda ativista pode influenciar negativamente a mente de nossas crianças, jovens e irmãos, promovendo uma visão que é completamente alheia à realidade humana e contrária aos princípios da palavra de Deus. A encenação na abertura dos Jogos Olímpicos também mostra uma distorção da realidade, algo que Dr. Rosser, em seu livro sobre os perigos da ideologia marxista na mente humana, explora detalhadamente. Mas aqui vamos focar em entender o que Deus pensa sobre certas questões, longe de partidarismos, pois nosso objetivo não é discutir partidos específicos, mas sim abordar temas importantes de uma perspectiva ampla. Dr. Rosser discute a natureza bipolar do ser humano em seu trabalho, explicando que as pessoas são simultaneamente autônomas em suas ações e profundamente envolvidas em relações sociais através de processos econômicos, sociais, políticos e religiosos. Isso mostra que, biológica e psicologicamente, os humanos precisam viver em uma sociedade onde a liberdade é estruturada e ordenada. A encenação da Santa Ceia nos Jogos Olímpicos, onde drag queens aparecem como apóstolos e crianças, são inseridas em contextos de moralidade questionável, ilustra uma falta de disposição para viver em uma sociedade com liberdade ordenada. Segundo Rosser, essa abordagem é patológica, refletindo uma distorção dos instintos sociais naturais. A agenda que promove a libertinagem no lugar da liberdade ordenada revela problemas psicológicos e psiquiátricos. Rosser argumenta que o paradigma socialista dominante, o estatismo do bem-estar e o relativismo moral da agenda esquerdista contemporânea são distorções patológicas dos instintos sociais normais. Ele ressalta que um desenvolvimento saudável desde o nascimento até a maturidade melhora tanto a autonomia quanto a mutualidade. Aprender habilidades ocupacionais e sociais é essencial para se preparar para a vida adulta em uma sociedade livre. Em contraste, algumas políticas tendem a fomentar a irresponsabilidade econômica, a dependência patológica e o conflito social. Elas negam a realidade humana de que fazemos parte de uma sociedade regida por princípios que garantem uma convivência pacífica. Portanto, é crucial abordar essas questões de uma maneira ampla, considerando não apenas aspectos bíblicos e teológicos, mas também psicológicos, para ajudar aqueles que estão dispostos a receber ajuda. Deus é tolerante conosco e nos aceita como somos. Ele não espera que nos tornemos melhores por nossa própria força. Ele deseja que nos aproximemos dEle para que possamos ser transformados pelo Espírito Santo. Como dizem 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo torna-se uma nova criatura. Deus nos salva para nos melhorar, para nos afastar do pecado, não para que vivamos nele. Ele nos ama incondicionalmente. É importante compreender que, segundo as Escrituras, Deus não apoia a ideia de homens se vestirem como mulheres e vice-versa. Isso não é uma questão de preconceito, mas sim de alinhamento com os planos de Deus. Ele estabeleceu essas diretrizes com um propósito específico e é fundamental buscar entendê-las dentro desse contexto. Deus conhece profundamente cada um de nós, nossos históricos, vivências, traumas e frustrações, e nos ama incondicionalmente, independentemente de como nos identificamos. Seu amor por nós é imenso e Ele deseja o nosso bem-estar. Ele nos guia através de seus ensinamentos para que possamos viver em harmonia com sua vontade. Compreender e respeitar as distinções de gênero é uma parte desse plano divino. No entanto, é crucial lembrar que esse amor divino é inclusivo e acolhedor, não rejeitando ninguém por suas experiências ou identidades. Em vez disso, Ele nos convida a buscar um relacionamento mais profundo com Ele, permitindo que seu amor e sabedoria nos transformem e nos guiem em todas as áreas de nossas vidas. Deus tem um plano superior para nós e deseja que compreendamos e respeitemos as distinções entre os gêneros. Em Deuteronômio 22.5, está escrito que a mulher não deve vestir-se como homem e o homem não deve vestir-se como mulher, pois essas práticas são consideradas abomináveis para Deus. Essa instrução tinha uma importância especial naquela época, pois se travestir era uma prática comum entre os povos pagãos. Deus queria que seu povo se diferenciasse dessas práticas e seguisse um caminho que refletisse seus valores e propósitos. Essa orientação ajudava a estabelecer uma identidade distinta para o povo de Deus, marcando uma clara separação das práticas culturais dos povos ao redor. A distinção de gêneros era parte desse chamado a santidade e a fidelidade. Ao seguir essas diretrizes, o povo de Deus demonstrava sua lealdade e obediência ao plano divino, destacando-se como uma nação dedicada a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso reforçava a importância de honrar e respeitar as diferenças que Deus estabeleceu, reconhecendo seu plano perfeito para cada indivíduo e para a comunidade como um todo. Deus ama cada um de nós profundamente e deseja nos guiar para um entendimento mais verdadeiro e significativo da vida. Ele nos chama a nos afastarmos das ideologias e agendas humanas, que muitas vezes nos desviam de seu propósito. Em vez disso, Deus quer que abramos nossos corações para Jesus Cristo, permitindo que Ele opere as mudanças necessárias para a nossa verdadeira felicidade e bem-estar. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, estamos nos alinhando com a vontade divina que busca nosso crescimento espiritual e nosso bem-estar eterno. Jesus não só nos mostra o caminho, mas também nos dá a força e a graça para seguir por Ele. Ao permitir que Ele transforme nossos corações e mentes, encontramos uma paz e alegria que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Essa harmonia com a vontade de Deus é a chave para uma vida plena e verdadeiramente livre. Se Deus não aprova certas práticas, isso não significa que Ele não ama aqueles que as praticam. Na verdade, Ele deseja mostrar que há caminhos melhores e mais elevados a seguir. Devemos permitir que Jesus nos guie em uma nova direção, afastando-nos de qualquer ativismo que possa nos desviar de seu propósito. No dia do juízo final, como está escrito em Romanos 14, 12 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, cada um de nós prestará contas de nossas ações diante de Deus. Nesse dia, somente a graça e a justiça de Cristo, que recebemos pela fé, poderão nos salvar da condenação eterna. As ideologias humanas, por mais bem intencionadas que sejam, não terão valor quando comparadas à verdade eterna de Cristo. Jesus quer nos oferecer uma vida plena e verdadeiramente livre, longe das limitações e falácias das perspectivas mundanas. Ele nos chama a confiar nele, a seguir seus ensinamentos e a aceitar sua graça, que é o único caminho para a verdadeira liberdade e salvação. Em João capítulo 8, versículos 34 a 36, Jesus diz, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está em Cristo, que salva, transforma e aperfeiçoa, fazendo-o cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. É intrigante considerar as correlações e o tempo dos eventos mundiais à luz das Escrituras, especialmente quando vemos a convergência de várias atividades que parecem refletir uma influência espiritual mais ampla. Muitos cristãos interpretam isso como a atuação do Espírito do Anticristo, uma figura central no livro do Apocalipse. Este Espírito, como descrito em 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3, é caracterizado por sua oposição a Cristo e por enganar as pessoas através de falsos profetas. A passagem bíblica nos adverte a testar os Espíritos para discernir se eles vêm de Deus, indicando que nem todas as influências espirituais são benignas ou divinas. O Anticristo, conforme predito, será uma figura que rejeita Deus, persegue os seguidores de Cristo e estabelece um regime global durante um período conhecido como a Grande Tribulação. Ele é descrito como alguém que instaura seu domínio na Terra, introduzindo um sistema unificado de governo e economia que, segundo a profecia, incluirá a exigência da marca da besta para a participação econômica. Para os cristãos que estudam e seguem essas profecias, observar sinais que poderiam ser interpretados como precursores da ascensão do Anticristo é essencial para manter-se vigilante e fiel aos ensinamentos bíblicos em tempos de incerteza e desafios espirituais. A ideia da marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse na Bíblia, é uma das profecias mais discutidas entre muitos cristãos. Segundo essa profecia, a marca, conhecida como 666, será um requisito para que as pessoas possam comprar ou vender. Quem recusar essa marca enfrentará grandes desafios, pois estará excluído do sistema econômico, sendo obrigado a encontrar novas maneiras de sobreviver em um mundo governado por um líder único com poder absoluto. Esse cenário é visto por muitos como um sinal dos tempos finais. E eventos globais como as Olimpíadas são frequentemente interpretados como plataformas onde essas questões se manifestam simbolicamente. O palco global das Olimpíadas, onde cada nação está representada, proporciona uma oportunidade única para disseminar ideias e influências. Para os que acreditam nessas interpretações proféticas, não é surpresa que tais eventos possam ser vistos como precursores ou sinais desses desenvolvimentos futuros, indicando uma movimentação em direção à realização dessas profecias bíblicas. Acreditamos que os organizadores do evento não têm noção do peso de tudo o que fizeram na abertura das Olimpíadas. A zombaria de Jesus ao colocar drag queens para se passarem por Jesus e seus discípulos. A zombaria do cavaleiro da morte no cavalo pálido do apocalipse. Talvez eles nem saibam com que narrativa estão colaborando. Eles apenas acham que estão seguindo sua criatividade. Mas o diabo está usando essas pessoas, saibam elas ou não. Portanto, como cristãos, somos desafiados a manter uma postura de amor e compreensão, mesmo diante das dificuldades e das ações das pessoas que nos frustram ou nos ofendem. É fundamental não nos deixarmos levar pela irritação, raiva ou amargura. Ao invés disso, somos chamados a perdoar. Lembre-se de que todos precisam de Jesus e de seu perdão. Sem esse perdão, segundo as crenças cristãs, as pessoas enfrentariam consequências eternas por seus pecados, assim como nós enfrentaríamos se não fosse pela misericórdia e graça divina. Além do perdão, é nossa responsabilidade orar por essas pessoas. Orar por alguém não é apenas pedir por mudanças em sua vida. É também uma forma de suavizar nossos próprios corações e abrir espaço para a empatia e o amor ao próximo. Isso fortalece nossa fé e nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo, que nos chamou a amar até mesmo nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Essa prática nos ajuda a viver de acordo com os princípios cristãos e a refletir a luz de Cristo no mundo, oferecendo esperança e transformação. Mas essas pessoas, mesmo assim, estão colaborando com um espírito demoníaco. Elas estão se aliando ao espírito do anticristo, que está preparando o cenário antes que a tribulação aconteça e o anticristo entre em cena. Se você está em um lugar onde está vendo isso, você provavelmente clicou neste vídeo porque está observando o que está acontecendo ao seu redor e se perguntando o que está acontecendo com o mundo. Claramente as coisas estão indo em uma direção ruim, para mim, mas o que isso significa para mim? Como posso ser parte da solução? À medida que observamos os eventos ao redor do mundo, muitos acreditam que estamos nos aproximando do fim da história da humanidade e as perspectivas para aqueles que não seguem Cristo são preocupantes. De fato, as coisas podem se tornar ainda mais difíceis para aqueles que estão fora dessa fé. No entanto, para aqueles que escolheram estar em Cristo, há uma mensagem completamente diferente e cheia de esperança. O melhor ainda está por vir. Essa promessa nos permite encarar as turbulências mundiais com um coração tranquilo e até mesmo com um sorriso, pois temos a segurança de algo maior e eterno. Jesus compreendeu profundamente as adversidades do mundo e nos preparou para enfrentá-las. Ele disse em João 16,33 Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, apesar dos desafios e tribulações que enfrentamos aqui, podemos encontrar paz e coragem em Jesus. Ele já superou as maiores barreiras, incluindo a própria morte. E essa vitória nos dá confiança para superar os desafios diários e manter a esperança no futuro prometido. O diabo sabe que seu tempo está acabando e, por isso, está determinado a arrastar o máximo de pessoas possível para o inferno junto com ele. Essa é uma realidade sombria, mas é importante enfrentá-la. Deixe-me explicar algo crucial. Segundo a Bíblia, muitas pessoas estão no caminho que leva à destruição. É descrito que a porta para esse caminho é larga e, infelizmente, é o caminho mais fácil e mais escolhido pelas pessoas. Há uma tendência natural em seguir o que é mais cômodo, mesmo que não seja o melhor para nós. Por outro lado, a Bíblia também nos fala sobre outra porta, a porta que leva à vida. Esta porta é descrita como estreita e poucos são os que a encontram. Isso sugere que o caminho para a verdadeira vida, para a eternidade com Deus, requer escolhas difíceis e um comprometimento genuíno. Não é o caminho mais fácil, mas é o único que oferece esperança verdadeira e eterna. É uma jornada que exige discernimento, sacrifício e a disposição de IR contra a corrente do que é popular ou fácil. Ainda há esperança, e é importante saber que não é tarde demais para mudar o rumo da sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, ainda tem a chance de encontrar o caminho estreito que conduz à verdadeira vida. Jesus nos encoraja com suas palavras. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas por que Jesus se considerava capaz de falar sobre vencer o mundo? A resposta está na sua jornada única e no seu sacrifício supremo. Lembre-se da noite em que Jesus foi zombado e traído. Uma noite de dor não só física, mas também emocional, pois até seus discípulos o abandonaram. No entanto, sua história não terminou ali. Jesus foi crucificado, morrendo não apenas pelos pecados dos que o cercavam, mas por todos os pecados da humanidade. Ele foi brutalmente assassinado, uma morte que assumiu o peso dos erros de cada um de nós. Contudo, o poder da história de Jesus não está apenas no seu sofrimento e morte, mas em sua ressurreição. Ele não ficou na sepultura. O Deus que adoramos através de Jesus demonstrou seu poder supremo sobre a morte ao ressuscitar dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Isso não é algo que vemos em qualquer figura histórica que afirmou ser profeta ou mesmo divino. Jesus é único porque ele venceu a morte, mostrando que também podemos superar as adversidades deste mundo com sua ajuda. Ninguém, nem eu nem você, vai conseguir escapar da vida sem enfrentar desafios, e todos nós precisamos de uma força maior para superá-los. Se você está observando toda a loucura que acontece no mundo e se sente perdido, talvez seja o momento de olhar para dentro e decidir mudar. Entregar sua vida a Jesus pode ser esse ponto de virada, uma chance de dizer, eu preciso me reconectar com meu Criador. Se quisermos superar os desafios atuais, precisamos de algo além do natural. Precisamos do poder sobrenatural que vem do alto. É essencial pedir perdão pelos nossos erros e buscar a força do Espírito Santo. A boa notícia é que, não importa o caos ao nosso redor, ou o que ainda está por vir até Jesus retornar para julgar o mundo, você pode ser mais do que apenas um sobrevivente. Você pode vencer. Isso porque, como cristão, o espírito do verdadeiro vencedor habita em você, e isso te torna mais forte do que qualquer adversidade ou força contrária neste mundo. Inclusive o espírito do anticristo. Lembre-se, o poder de quem está em você é maior do que o poder daqueles que estão no mundo. Isso é motivo para ter esperança e coragem para enfrentar qualquer coisa. Se você ainda não decidiu seguir Jesus, esse é um bom momento para pensar sobre isso. Ter um relacionamento correto com Deus é essencial, especialmente se considerarmos os desafios dos tempos atuais e o desejo de ter uma vida eterna no céu, e não o contrário. É muito importante estar em paz com essa escolha, pois ela pode influenciar como vivemos agora e o que acontecerá depois. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para aprender mais. para o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e no canal e no canal. E aí